A Polícia Civil de Foz do Iguaçu investiga as imagens que você acompanha comigo agora. Elas mostram o momento em que dois suspeitos fogem de um condomínio de luxo de Foz do Iguaçu em patinetes elétricos, depois de terem furtado um cofre em uma das casas. Em uma das imagens, inclusive, um dos suspeitos aparece sentado em cima do cofre, enquanto transita livremente por dentro do condomínio, em cima de um dos patinetes elétricos. De acordo com a Polícia Civil, esses suspeitos ainda não foram identificados e a polícia apura agora para saber como eles tiveram acesso a esse condomínio e também a residência. De acordo com a Polícia Civil, ainda não dá para saber o que tinha exatamente dentro desse cofre. Para conferir mais detalhes, acesse o G1.